Fala rapaziada, eu vou estar trazendo esse ataque aqui na capital do clã que o meu parceiro Murilo pediu pra me engravar como é que eu ataquei, então vou estar mostrando aí Murilo Ó, presta atenção, soltei um aqui, outro aqui ó, tudo com calma Aí você vai liberando Esse aqui é o meu primeiro ataque família, nunca tinha atacado, não tinha havido vídeo como é que atacava Entendeu? Aqui ó, tá vendo Murilo, ó, um aqui e outro aqui, soltei só dois Sendo que o nosso acampamento tava nível 1, acho que nem tinha upado em nosso acampamento Nem tinha, eu acho que era pouca tropa, né, podia levar No começo do vídeo aí eu vou marcar antes que eu vejo Ó, soltei mais um, ó Porque o que tava lá veio pra cá Ó, tá vendo? Tudo na manha Ó, tinha um minuto e quarenta e oito pra atacar, ó, tinha bastante tropa ainda guardada, soltei tudo devagarzinho O foco desse daqui é primeiro você limpa a parte de fora com as tropas Ó, com um ataque, se você conseguir limpar 90% da parte de fora é louco Ó o tanto que eu tô limpa Ó Ó Soltei um monte aqui, ó Soltei um monte aqui, ó, pra vir no impacto mais rápido Soltei uma arqueira lá e outra arqueira aqui, ó Entendeu? Tudo na moralzinha Tudo na cautela Ó, um ataque aqui é o tanto de porcentagem que eu fiz Tá vendo? Tudo de boa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá vendo? Pra que acabar essa ataca aqui, eu vou trazer meus outros ataques pra você ver Olha pra você ver, as tropas foram lá no meio, ó Já desceu, o centro da velha começou a quebrar Um ataque, eu dei 81% do meu primeiro ataque Aí eu vou liberar esse ataque aqui, Murilo, ó Como é que eu fiz pra finalizar Aqui, ó Perdi Porque o centro da velha é muito forte So